Olá meus queridos, tudo bem? E aí, tem batata doce em casa? Se você tem, você vai amar essa receita. É super fácil de fazer e muito deliciosa. Vamos lá? Vou começar cortando a batata doce. Vamos precisar de 1 kg. Corte em rodelas. Quem aí gosta de batata doce, me conta aqui embaixo. O próximo passo é levar para a panela. Coloque água até cobrir. E vamos cozinhar até ficar al dente. Cozinhe por 15 minutos. Depois, pessoal, é só dar uma olhadinha com um garfo. Enquanto isso, vou mandar um abraço especial para o Rafael e também a Regina, que sempre está com a gente. Obrigada, viu Regina? E obrigada também, Rafael. Um beijo! Pessoal, aqui eu estou tirando, tá bom, a casca, porque não vamos precisar delas. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários aonde você está assistindo esse vídeo. Essa ação é muito importante para o Baú das Dicas. Assim, vocês recebem em primeira mão as nossas receitas. E eu fico sabendo até onde esta receita está chegando. Dando continuidade na receita, agora vamos amassar as batatas em um recipiente. Pode amassar com um amassador de batatas ou um garfo. Em seguida, adicione 3 colheres de manteiga já derretida, 4 ovos e misture muito bem. Em seguida, coco ralado. Vamos colocar 100 gramas. Uma lata de leite condensado e mexa muito bem até virar uma pasta. Em seguida, coloque uma colher de fermento. Já sabem qual receita que eu estou fazendo? Me conta aqui embaixo. Em seguida, vamos colocar na forma já untada com margarina e farinha de trigo. Prontinho, leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 1 hora. E está pronto o nosso bolo de batata doce. Mas não é só batata doce, né? Tem ingredientes especiais aqui nesta receita. O bolo, gente, fica super macio, muito gostoso e não é enjoativo. Perfeito para um café da manhã ou da tarde. Se vocês gostaram da receita, não esqueçam de deixar um joinha aqui nos comentários. Marque 5 amigos para que eles possam ver esta receita também. Sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas. O nosso Facebook e o YouTube, Baú das Dicas. Obrigada a todos pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho